José Soter de Souza Alves, o Lorim, é conhecido da polícia pelo tráfico de drogas e pela prática de assaltos. O último aconteceu a um ônibus na parada final do bairro Anitta Ferraz, zona norte de Teresina. Não dá pra falar não, senhor. Só ontem foram dois veículos? Sendo só acusados, senhor. E quem é que realmente está nesse carro? Não, estou sendo só acusado mesmo. Lorim foi preso no conjunto Dilma Rousseff, enquanto a polícia procurava esses dois homens, identificados como Edson e Jonas Maicon. Eles são acusados de tomar de assalto esta moto no bairro Pedra Mole e, em seguida, roubaram mãe e filha em uma parada de ônibus no bairro Anitta Ferraz. Não tenho nada pra dizer não, eu quero dizer que é meu advogado. Você aqui, Jonas, junto com ele aí, estava usando arma, onde é que foi que conseguiu essas armas? O pai não estava com ele, não. Eu fui pego junto com ele só, mas não estava no roubo, não. Não assaltou ninguém, não? Não. E a moto que foi escondida no mato? Ele assumiu o negócio dele aí, só tenho nada pra falar, não. Só lá mesmo. E a arma? Não tem arma não. Esta adolescente foi uma das vítimas da dupla. Os bandidos levaram a mochila com livros, documentos e celulares. Foi coisa rápida, eles só chegaram, desceram da moto e foram pedindo nossos pertences. Aí a minha mãe, com medo, entregou tudo. Depois que passa, como é que você se sente na situação dessa? A gente se sente inútil, porque a gente não pode fazer nada. Ainda na mesma operação, os policiais civis e militares conseguiram estourar uma boca de fumo no bairro Parque Brasil 3. Mas o traficante conseguiu fugir. O traficante é este homem, Lázaro Demes Ferreira de Souza. Responde por homicídio doloso, além de tráfico de drogas. A polícia encontrou na casa dele nove pássaros silvestres, duas TVs, celulares, caixa de som, aparelho de DVD, maconha e uma balança digital de precisão. Lisanete Pereira de Souza é a esposa do traficante. Ela foi presa. Sabia lá que funcionava essa boca de fumo? Não. E seu marido está onde agora? Não sei. Você também participava lá da venda, da compra de droga? Eu não sei de nada, moço. Participaram das prisões policiais, militares e civis do 22º Distrito, no bairro Santa Maria do Acodipe. Olha, que está um problema danado aqui. É assalto, é boca de fumo, entendeu? As autoridades aqui têm que botar os olhos aqui para a grande Santa Maria do Acordipe, porque a gente está precisando de ajuda aqui. A gente está fazendo o que pode, mas dentro das nossas limitações a gente está mostrando serviço.